Música Acho que naturalmente as coisas, quando você fala da questão transformação digital, sem dúvida a gente está atrás, né? A gente está um pouco atrasado, mas como brasileiros que somos, estamos correndo muito atrás de nos promover rapidamente e chegarmos aí em patamares de outros países, né? Com relação ao varejo, acho que também é nítido que isso demorou a chegar, mas eu acho que a gente está num caminho muito legal, porque a gente promove isso muito rápido, né? A gente demora a chegar, mas quando chega a gente acaba promovendo isso de forma muito rápida. Então, acho que a gente está num caminho certo, né? Os desafios que virão pela frente, que o varejo vai encontrar, é exatamente como lidar com essa questão da transformação digital e as lojas físicas, né? Então, acho que a gente tem aí um aprendizado e um desafio grande para realmente a gente chegar num patamar ótimo desse negócio. Tchau! Tchau!